Hoje eu lembro com saudade Aí eu vi uma morena Perdição de um boiadeiro Ela disse que é mineira E nasceu em Uberaba Se criou no campo afora Lidando nas invernadas Ela monta em burro bravo Alegre e canturizada Pra pegar vestiço arisco Nunca perdeu uma laçada Uma juntou uma vacada e o povo se admirou Escapou uma vaca preta e a mineira acompanhou A laçada foi bem certa mas o laço rebentou Ela pegou a vaca a unha e sozinha derrubou Eu convidei a morena pra ser minha companheira Ela então me respondeu Vivo muito bem solteira Por dinheiro eu não me vendo Eu também sou fazendeira Seu trabalho é pra mostrar o valor de uma mineira Ela fez a despedida Foi numa segunda-feira Despediu e foi embora Numa besta marchadeira Eu fiquei com a saudade da morena boiadeira Nunca mais eu pude ver aquela linda mineira Obrigada